Sou um menino pobre da favela, perambulando pelo asfalto Mas sempre fui um sonhador, um sonhador Olha seu moço, um rapaz decente, irmão visto nos olhos de muita gente De muita gente eu sou Quero escola pra aprender a ler, nem mesmo meu nome eu sei escrever Mas quero aprender Para ajudar minha mãe e meus irmãozinhos, eles não podem viver sozinhos Esse mundo vadio, malvado e frio Sou menino, de pé no chão, eu sou menino, eu sou Sou menino, de pé no chão, eu sou menino, eu sou Sou menino, de pé no chão, eu sou menino, eu sou Nunca te vi nem tenho destino traçado que o mundo me deu Esse mundo malvado, para eu seguir, eu vou ser DJ Vilê Sinto que ainda tenho recuperação, se a sociedade nos der o perdão Estendendo a mão, vou ser bom menino Sou menino pobre da favela, perambulando pelo asfalto Mas sempre fui um sonhador, um sonhador DJ Vilê, simplesmente o melhor De muita gente, de muita gente eu sou Quero escola pra aprender a ler, nem mesmo meu nome eu sei escrever Mas quero aprender Para ajudar minha mãe e meus irmãozinhos, eles não podem viver sozinhos Esse mundo vadio, malvado e frio